Praça existe sim, na 506 Norte. Agora, o mato está tomando conta dela. Aqui tem um campinho de areia onde as pessoas correm, faz exercício no campinho de areia. A questão é que o mato, o capim alto, está proliferando mosquitos e várias outras pragas de insetos, além de alterar a imagem do local, alterar a imagem daquela que é para ser a praça, um local de lazer de famílias e pessoas que praticam o esporte na 506 Norte. Tudo isso ficaria muito mais bonito se houvesse zelo. Leila, a praça até que é bonita, tem espaço amplo pra praticar o esporte, mas com esse matagal, vai tirando a beleza? Vai, fica muito difícil pra gente fazer caminhada. Muito perigoso, quando dá mais tarde aqui, tem até o assalto, tem. Escura? A praça está escura? Tá. Tem algumas luzes que acendem, outras não. Algumas, enquanto deveria acender todas. Era. Eu acho aqui muito cheio de mato pra quem... Esse capim está gerando insetos, mosquitos? Com certeza. Com certeza tem. Olha, esse não é bem o cenário que o seu Hermes quer na saída da sua porta, mas ele mora, tem uma porta na lateral da casa, uma saída aqui pra praça. Seu Hermes, matagal aqui é a praça, até que tentaram fazer uma praça aqui, mas não estão zelando. É, todo período de chuva acontece isso, esquece a praça, ninguém dá nenhuma atenção na praça. Nenhum serviço de roçagem, manutenção. Isso, justamente. E aí o que era pra ser uma praça familiar bonita se torna algo perigoso. Justamente. Olha, o seu Oscar gosta de fazer caminhada aqui na praça. Seu Oscar, se tivesse tudo roçadinho, era melhor? Bom, rapaz, era melhor. Consertar onde está desmantelado, quebrado. A praça está com aspecto de abandono? Hein? Está com aspecto de abandono? Eu cheguei aqui agora, sou do Maranhão. Mas gostaria de chegar e encontrar uma praça cuidada, arrumadinha, né? É, cuidada, porque na cidade lá é cuidada mesmo. Um tempo mais atrás, ela era mais conservada. Ultimamente que está desse jeito, como vocês estão vendo, né? O mato subindo, tomando conta. E mais lixo que o pessoal joga também nas ruas, né? Com a enxurrada, também vem muita sujeira. Falta a prefeitura tomar mais de conta, vindo a manutenção mais seguida. Rosilene, a praça, até que a estrutura é boa, era pra ser uma das mais bonitas da cidade. Mas com aspecto de abandono desse, está feia a situação? Está horrível, insegura também, né? Falta segurança aqui? Falta, tem muito roubo ao redor. É verdade que a noite está ficando escura, poucas lâmpadas estão acendendo? Sim. É verdade, porque tem casas aí que foram assaltadas à noite, né? Plena, uma hora. Qual? Essa aqui da avenida, essa outra lameda, né? No canto da quadra. No canto da quadra. A casa foi roubada. A lateral com a quadra aqui. E o matagal vai tomando conta? O matagal vai tomando conta. E os equipamentos que dá pra fazer exercício vão se cobrindo de mato? Na verdade, eu tenho pouco tempo que eu moro aqui, mas eu fui informada que essa praça foi feita pelos moradores aqui. Ah, não foi a prefeitura? Não, é da prefeitura. E eles não mantêm. Até o asfalto também. Até o asfalto foi os moradores? Os moradores. Os moradores. Então, deve ser. Por isso que a prefeitura tá birrada, falando, ah, também não vou nem limpar isso aí. Mas a gente, pelo menos, pelo menos manter a limpeza, né? Viu aí como que são as coisas? A comunidade teve que se unir pra fazer o asfalto, teve que se unir pra fazer essa praça bonita. Só pro prefeitura zelar, com o dinheiro do IPTU. Olha lá o pessoal sumindo no mato, gente. Fazendo caminhada no meio do matagal, do capim, das lacraias, escorpiões, mosquitos e o que mais gosta de se esconder dentro de mato, lixo não falta pra se alimentar, sabe? É assim a real situação da quadra 506 Norte. Colaborou com as imagens o Lucas Rodrigues. Eu sou o Diniz Campello. Para o Povo na TV.